Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo Credicard Zero relançado com nova tecnologia aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Credicard lança então o seu novo cartão agora ele está sendo relançado em um novo formato esse cartão que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo Mastercard, esse novo visual com a nova tecnologia com Tacless, por aproximação você vai poder pegar o cartão, aproximar e pagar desta forma além de ser a bandeira Mastercard tem também os benefícios da bandeira Mastercard nível Platinum então todos os benefícios da bandeira Mastercard Platinum terá no cartão Credicard Zero essa nova versão também o que chama atenção nesse cartão é o novo design muito bonito e a nova tecnologia com Tacless, por aproximação também o cartão continua com a parceria Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Paypal então o cartão continua com essas quatro empresas parceiras além agora do novo cartão com a tecnologia com Tacless, por aproximação também tudo isso o Credicard Zero é de graça, sem anuidade nenhuma você não paga nada para ter esse cartão, o Credicard Zero ele é sem anuidade vamos a nota que a imprensa do Credicard mandou para o canal depois vamos falar do Black Friday também com esses cartões a mudança de tecnologia ocorre ao mesmo tempo em que a marca apresenta ao mercado seu novo layout em sua versão repaginada, o cartão valoriza mais o azul da paleta original da Credicard mesclando-o com o verde em um degradê mais discreto em relação ao plástico atual ele também ganha uma faixa com o mesmo verde na parte inferior e perde a textura com as linhas curvas pontilhadas para um visual mais clean o cartão você pode solicitar através do site www.credicard.com.br e solicitar o seu, não precisa comprovar renda também a promoção Credicard Black Friday começou neste dia 19 então já está valendo a promoção Credicard Black Friday então vamos a pequena nota sobre esta promoção até o final do mês, os descontos exclusivos para clientes Credicard serão aplicados também sobre os preços promocionais dos hot sites de alguns parceiros como Camicado, Atlantic Hotel ou seja, os clientes poderão encontrar, por exemplo, utilidades domésticas itens de decoração até 71% mais barato com frete grátis e hospedagem por até metade do preço pontos em dobro durante a semana da Black Friday clientes do Credicard Mastercard Black e Credicard Exclusive também vão acumular pontos em dobro nas compras feitas de 25 do 11 a 2 do 12 nas 30 marcas integrantes da loja de benefícios entre elas Magalu, Netshoes, Electrolux, Natura e Evino portanto está aí para vocês solicitarem o novo cartão Credicard de graça sendo idade nenhuma esse cartão foi repaginado uma nova versão muito bonita por sinal do Credicard Platinum Mastercard se você acha que esse cartão tem o seu perfil, o site ele atende aí todos os clientes não correntistas também do Banco Itaú ou seja, ele é um cartão aberto para qualquer cliente de qualquer instituição financeira tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço hoje vai para as cidades Natal, um grande abraço para todos vocês o pessoal de Manaus, ligados aqui no canal o pessoal da Amazônia, ô maravilha um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? o pessoal de Ubatuba, ligados aqui no canal o pessoal de Ribeirão Preto, ligados aqui no canal também Orlândia, Batatai, Sertãozinho, Jabô de Cabal, Bebedouro ligados aqui no canal pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo, com Deus!